Nenhum som, nem olhar Nenhum sonho pra avisar Que seria uma viagem sem final Os nossos planos ainda ecoam no ar Nosso riso ainda aqui está a esperar Nunca mais eu pensei Que você dizer adeus Você vai numa viagem afinal E o rio lindo sempre está a te esperar E a praia te esperando o robertinho lá Então, e lá fora na rua Os casais se beijando desejam talvez uma vida banal Eu sei, quase tudo começa O tempo vai passar e a gente vai se lembrar O tempo vai passar e a gente vai se lembrar O que é isso? 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 O que é isso?